O projeto para Foz do Iguaçu integrar o consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos para a compra das vacinas contra a Covid-19 foi entregue pelo prefeito Chico Brasileiro ao presidente do Legislativo, vereador Ney Patrício, que agora designou um grupo de vereadores para dar celeridade à aprovação desse projeto. Estamos aqui reunidos na Câmara de Vereadores para fazer o anúncio de um projeto de lei que nos chegou nessa Casa de Leis ainda ontem, na tarde de ontem, de suma importância, que se refere à aquisição pelo município das vacinas e, com isso, na tentativa do Executivo reduzir a fila de espera já determinada pelo Ministério da Saúde Brasileira. Eu estou aqui reunido com o Adnan, que faz parte de acompanhamento da compra da vacina pela Executiva, nosso indicado da Câmara de Vereadores, o Maninho, o presidente da Comissão de Saúde, que também acompanha essa aquisição, e o Rogério Quadros, que é o outro vereador de suma importância nesse momento, porque é o que vai fazer análise e dar o parecer final desses projetos que veio para autorizativo aqui para a Câmara de Vereadores. Bom, primeiro, eu agradeço a confiança do presidente de me colocar junto com o Maninho para acompanhar todo esse processo de compra de vacina pela Prefeitura e pelo consórcio de prefeitos. Quero lembrar também que, além do acompanhamento, a gente vai, passo a passo, deixar público a toda a população o que vem acontecendo, em que pé está, para que todos saibam, de fato, o que vem acontecendo. Lembrando também, presidente, que esse é um plano B. Nós estamos trabalhando também na esperança de que o governo federal envia uma quantidade significativa de vacinas a nós. Mas, caso isso não aconteça, esse plano já está bem encaminhado para que as prefeituras possam comprar diretamente. O PL nº 20, 2001, foi recebido, será encaminhado às comissões para os estudos, análises e os pareceres, e devido à importância da matéria com caráter de urgência. Autorizado. O projeto vai à comissão, como o Rogério já falou, vai fazer, o vereador Rogério vai fazer a análise do projeto e vai dar o parecer, vem para o plenário. Esperamos que até na quinta-feira, na próxima sessão extraordinária, nós já tenhamos esse parecer pronto para discutir e votar já em primeira votação. Segunda votação, se for necessário, faremos, então, uma sessão extraordinária na sexta ou no sábado para adiantar. De forma que, a partir daí, sobe ao Executivo, para o Executivo fazer a sanção e publicação, ficando ele autorizado a ir à Brasília e fazer adesão ao Consórcio Nacional de Compra de Vacinas. É de suma importância. Haja visto que nós vamos estar acompanhando essa ação do Poder Executivo, do Legislativo, que é esse elo. Então, nós vamos estar acompanhando de suma importância, como já falei, para que a gente possa, sem sombra de dúvida, estar atendendo a nossa população. Olha, é um trabalho conjunto, nós temos feito um esforço redobrado dos poderes para conter essa pandemia, para dar um alento e uma esperança para os cidadãos da nossa cidade e do Brasil inteiro, em especial no nosso caso aqui, uma esperança a mais de que nós vamos ter a vacina e que nós vamos se imunizar em relação a essa doença que parecia que estava acabando e agora retoma com muita força. E as autoridades, no nosso caso e do Executivo, precisam tomar as providências. É essa a iniciativa que estamos tomando. Nós temos falado em várias alternativas de retomada econômica. E a vacinação, o mais rápido possível, além de salvar as vidas do nosso povo, da nossa população, logicamente que é um item importante na retomada econômica. Porque a partir do momento que a população está segura, o próprio turista, que é o nosso motor econômico, passa a vir para cá porque a cidade está mais segura, está vacinada, está imune. E aí a retomada começa com mais intensidade, o que nós esperamos que aconteça em breve. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?